E outra coisa muito importante também, afinal chegou o momento de exaltar as produções audiovisuais negras e celebrar também a quinta edição da Mostra Intenerante de Cinemas, dos Cinemas Negros, Mohamed Bamba. A Mimbi, gente, é sobre isso que a gente conversa agora com a Daiane Rosário, que é diretora geral dessa mostra, tá aqui com a gente. Daí, boa tarde, Soquinho, seja bem-vinda à TV Revisão. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, a TV também sempre foi uma grande parceira e apoiadora desde a primeira edição do festival. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E hoje é o dia da cerimônia de abertura, né? Isso, hoje a gente vai ter a cerimônia de abertura com a sessão de filmes, após o show da cantora Raquel Reis, é o momento ali de celebração. Na verdade, o festival começa dia 8 de abril e vai até o dia 27, na etapa virtual, né? De 8 a 16. E hoje a gente lança a etapa presencial de 17 a 27. Então, são muitos dias de ações. Olha, a gente tá entrando aí nessa quinta edição do festival, da Mostra. Me conta um pouquinho da história do Mimbi. Então, o Mimbi surge em 2017 com esse intuito de encontro, né? Era um festival, na verdade, uma mostra pra se encontrar, mas acabou ganhando um impacto muito maior pela demanda, né? Existiam muitas pessoas que queriam estar nesse espaço, não só de uma vitrine, de uma janela de exibição pra obras audiovisuais, mas também pra um processo de formação. Então, o festival, ele tem esse cunho formativo, esse cunho de encontro, de fomento, de distribuição. É um pouco desse ciclo audiovisual, né? De cinematográfico que o festival faz. E esse ano, a gente lança a primeira ação de mercado, que é o Mercamimbi, que é uma ação de negócios pra realizadores negras, negras, indígenas e quilombolas. A gente tá vendo, inclusive, imagens, né? De alguns projetos audiovisuais que serão exibidos nessa amostra. Fala um pouquinho dessa edição, o que é que vai rolar, o que é que tem de novidade? Então, novidade é esse mercado, as ações de mercado, em parceria com vários players, plataformas distribuidoras. É uma forma da gente conectar esses realizadores a essa relação de venda dos seus produtos, dos seus filmes. Vamos ter também concursos, filmes nacionais, internacionais. A gente também vai trazer o Mohamed Ouma, que é o diretor do Centro de Documentaristas de Países Africanos. Legal. Ele é queniano e, atualmente, ele mora num distrito francês e vai estar aqui compartilhando a Masterclass no dia 25. A gente tava falando, né, da abertura, que é hoje. Queria saber o horário, onde vai ser, além da atração que vai ter também a Raquel Reis. Muito massa. Isso, hoje vai ser no Sesc Pelourinho, a partir das 8h30, os ingressos já esgotaram. Quem pegou, pegou, quem pegou não pega mais. Exatamente, mas temos uma programação super vasta, um encerramento também que vai acontecer no dia 27 com a banda Ifá e com a participação do Zé Manuel. Então, a programação não só de filmes, tá muito intensa, é muito bonita, mas também a programação musical. Já que você falou da programação, como é que a gente faz pra acompanhar, ficar por dentro, escolher ali onde eu vou, né? Não dá pra ir pra tudo, mas pelo menos já chamam minha galera pra ir junto, pra acompanhar? A gente tem o nosso site, que é www.minbi.com.br. Ah, que legal, lá tem tudo, todas as informações. Inclusive, queria saber um pouquinho mais sobre Mohamed, né, o que leva o nome dessa amostra, quem foi ele, qual a importância também, conta um pouco pra gente. Então, Mohamed Bamba foi um grande pesquisador de cinemas africanos, né, cinemas negros. Que legal. Ele foi professor, né, de muitas pessoas que passaram pelo festival, esse festival surge muito depois da minha saída da universidade, então nos conectamos a outras mulheres negras que foram também alunas dele. E Bamba foi uma pessoa muito importante pra ampliar nosso olhar, pra pensar cinemas enquanto pluralidade, né? A gente antes, nessa passagem na universidade, tinha referências outras que não eram o cinema que nos representava. Então, ele trouxe essa perspectiva e a partir disso, né, ele partiu em 2015 e a gente entendeu que a gente precisa visibilizar os nossos e eternizar essa memória através desse espaço de encontro que a mim me proporciona. Então, Bamba foi uma personalidade super importante e continua sendo. Oi, eu aproveitando até a sua autoridade sobre esse assunto, Daiane, eu acho importante se trazer pra gente como é que você avalia hoje esse cenário audiovisual, né? Sobretudo quando a gente fala da Bahia, quando a gente fala também em sessão de pessoas pretas, como você mesmo falou, cada vez mais tem mais gente que nem a gente construindo as nossas narrativas no cinema, né? No audiovisual de forma geral. Acredito também que pela própria democratização, né? Um acesso mais fácil que hoje a gente tem aos equipamentos que lá atrás eram mais caros, menos acessíveis. Como é que você faz essa análise de mercado? Eu acho que o mercado hoje, ele condiciona um outro lugar, né? A gente tem mais políticas afirmativas, a gente tem uma relação maior de acesso a editais, acesso a informação, mas ainda não é o suficiente. Então, o festival acaba vindo nesse lugar de fomento, de formação, pra que a gente conecte a demanda, né? Ali é esse lugar da existência das possibilidades de ferramentas, né? Então, o festival proporciona essas ferramentas de conexão. O mercado, ele acaba se expandindo, mas ainda não é a realidade de representação total, né? A gente fala de representatividade constantemente, mas a gente precisa de uma representação efetiva, né? Porque essa unanimidade não nos representa, então a gente quer sair da ideia de exceção e vira regra, né? Então, pra vira regra, a gente precisa ter mais produtos, mais pessoas produzindo. Isso acaba sendo uma cadeia, né? Essa cadeia, ela precisa do fomento. O fomento vem por editais, vem por leis de incentivo. Então, acho que passa muito por esse lugar. Temos hoje um outro lugar, um outro patamar desse acesso, mas ainda não é o suficiente. Então, a gente vem buscando mais. Eu imagino também mais gente participando de toda a cadeia, como você falou, né? Não só representando ali um ator, uma atriz, mas um diretor, figurinista, maquiador, maquiadora, enfim. Tem uma equipe, de fato, que entenda a necessidade e a importância de projetos como esse, né? É uma equipe integrada, né? Eu acho que a gente vive num país de muita complexidade, majoritariamente preto. Então, a gente precisa lidar com essas complexidades e subjetividades, né? Somos subjetivos. Então, acho que isso transparece também nas telas. Como é que eu consigo fazer um filme, fazer uma obra e pensar nisso através dessa complexidade? Eu acho que parte do lugar é propriedade. Quando eu tenho propriedade de fala, eu consigo construir um personagem a partir desse lugar, né? E eu acho, só para a gente finalizar também, assim, eu sou apaixonado por cinema, né? Por tudo que é audiovisual. E eu acho que a necessidade de a gente ter cada vez mais pessoas atuando em diversas áreas, né? Pessoas que nem nós, é para também sair daquele estereótipo de, por muito tempo, no cinema brasileiro, a gente se acostumou que, para ver preto, né? E as narrativas de preto, ou é falando da periferia, ou é falando do discurso até mesmo militante, que é muito importante também. Mas a gente se acostumou muito pouco em ver histórias de sucesso de empresários sendo contadas, humor também, romances, né? Ter mais, de fato, mais diversidade nesse mercado, principalmente quando a gente já fala da grande indústria, né? Sim, sim. Eu acho que eu vou convidar, então, todo mundo para ir para a Mimbe, porque eu acho... Aqui na Câmara 3, Daiane, faz o convite. Lá vocês vão poder ter toda essa quantidade de narrativa, tanto humor, quanto romance, quanto afeto, quanto troca familiar. É um espaço onde você vai ter mil possibilidades de filmes e representações diferentes de diversos países, nacionais, internacionais, com relocação regional. Então, assim, a Mimbe traz essa pluralidade para as telas e eu acho que eu convido vocês, de 17 a 27, vamos estar ocupando o Gate Institute, vamos estar com itinerância nos bairros, né? Amanhã a gente vai estar em Cajazeira, no Boca de Brasa. Então, tem muita coisa acontecendo na programação do festival e eu convido vocês a acessarem o arroba oficial Mimbe, que também direciona o nosso site, que é a nossa página no Instagram. Tere, muito obrigado e sucesso, tá? Obrigada a você. Tem que respeitar o Mimbe, era a sua quinta...